E aí galera do canal, beleza? Vamos começar mais um diário de obra E se você é novo por aqui, o meu nome é Lucas E o meu é Josi Então se você já gosta desse tipo de vídeo Já chega deixando o like para nos ajudar Se você é novo, se inscreve no canal E bora para o vídeo Bora Música 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 Hoje a gente vai começar diferente o vídeo Saindo de casa Nesse frio Está saindo até fumacinha pela boca Então vamos lá Música Fala oi para o vídeo, Pérola Música Tá com sono Música Tá com sono, quem tá com sono é eu Música Música Bom dia A gente já chegou aqui na obra Hoje a gente quis mostrar a gente saindo de casa Tentar um formato diferente aí para vocês Se vocês gostaram ou não também Deixem aí nos comentários para a gente saber O que vocês preferem ver por aqui Deixem sua sugestão Agora eu vou subir para lá Lá para a parte de cima Porque o Lucas está tentando Ou ele já tentou, sei lá É Arrumar a massa de ontem Porque ontem choveu E Não deu para usar a massa A massa endureceu Agora eles vão ver se dá para aproveitar Vamos lá Ai, já cheguei aqui em cima Já cansei com essa escadinha E aí, deu certo? Tá dando Tá dando Conseguimos tirar aqui Estava meio Meia dura A gente deu uma amolecida Agora joguei um pouco de cimento Só para não ficar fraca Aham Agora eu vou misturar aqui Para ver se Ainda bem que não empedrou muito Mas olha aí como é que choveu ontem Tá tudo alagado a laje A gente vai ter que tirar essa água dali Nossa, olha Ontem não deu para fazer quase nada, né? Por causa da chuva Deu para fazer muita coisa ontem não Ainda está grudado no chão Nossa Vou deixar o Lucas mexendo aí Eu vou mostrar para vocês Como que já está Porque já fez bastante coisa Desde quando a gente mostrou a última vez Aqui o primeiro quarto Já está bem alto Já metade da parede Já aí aqui a gente vai colocar As canaletas de fora a fora Na metade da parede Aí saindo aqui do quarto Tem essa janelinha do corredor Janelona, né? Vai ficar gigante Esse negócio vai ficar caro Só pensando no preço Olha minha cara aqui Deu para estar no YouTube Olha, ela ficou mais boa agora, né? Deu liga Olha, o nosso banheiro Já está quase tudo Da mesma altura da canaleta É, eu pensei que esse banheiro Ia ficar grande Até que não vai ficar tanto, não Queria o maior Aí a gente fala aqui que é o maior E olha para a cara do marido Maior Agora aqui Voltando para a escada Olha lá A parede da escada Como já está Olha o banheiro Social do Pedro Vindo aqui Espero que não esteja muito rápido O quarto do Pedro Várias ideias para esse quarto aqui Mas aí vai precisar da ajuda dele Para decidir o que ele vai querer, né? E aqui o escritório Gente, está muito molhado aqui Onde choveu para caramba A gente vai ter que puxar um pouco dessa água Vamos lá ver se o Lucas terminou a massa Ixi Só que ia pôr o coração Não pode fazer segredo Dá uma batida, não dá? Ah, eu falei Vamos ver se o Lucas terminou a massa Ah, já queria ir para o sogro Já não estou aguentando mais não Moleque novo, moleque Mas vai dar certo então, né? Aproveitar a massa Vai Se tu gostou, que ela ficou com mais liga Gente, eu filmei um pouco aqui Do que a gente está fazendo hoje Eu e minha sogra, a gente está quebrando os meios da canaleta Para já ficar livre dessa parte, né? Porque daí a gente já vai colocar as canaletas lá para cima E o legal daqui da cidade Que a gente mora É que tem caçamba de graça pela prefeitura É... Tem três caçambas aqui, ó Olha lá Uma Duas A outra está lá no fundo Aí a gente pode jogar os entulhos aqui Toda semana vem o caminhão Pega essas caçambas sujas E deixa limpa Entendeu? Então a gente achou isso muito legal Nossa, ajuda demais Eu acho que de entulho A gente já encheu assim Se for ver Caçamba completa Acho que a gente já encheu umas três caçambas É que todo dia Como ela está aqui todo dia A gente vai Colocando aos poucos, né? A gente traz um pouco de entulho Depois precisa fazer mais alguma coisa Traz mais um pouco A gente não se preocupa em juntar Mas acho que se juntar Já deu umas três caçambas Isso ajuda a economizar bastante É bem legal Porque ajuda a manter a cidade limpa Aqui o bairro Uma das coisas que chamou a atenção da gente Quando a gente foi comprar o terreno É isso Que o bairro ele é bem limpinho Tem umas pessoas sem noção Que joga lixo Perto da caçamba Isso dá raiva Mas eu falei pro meu marido Pro Lucas Que qualquer dia eu vou vir aqui A gente vai limpar aqui também E vai colocar uma plaquinha Pra eles não jogarem Olha o tanto de lixo Hoje tem pouco, viu? Mas hoje a gente já catou esses vidros Que estavam aqui Tinha dois vidros A gente catou e jogou na caçamba Porque é perigoso, né? Até cortei meu dedo Mas é isso, né? As pessoas tem que dar um pouco mais de valor Nas coisas que tem Porque igual a cidade que a gente mora Não tem essas coisas, né? Então fica aí a dica Pra vocês correrem atrás do direito de vocês E dar mais valor também Nas coisas que a cidade proporciona Falou? Depois eu volto aqui pra finalizar o vídeo Ó, gente Por que eu tava com medo lá Mostrando, quebrando as canaletas Morrendo de medo Por causa dos calangos Vamos ver Cadê ele aqui? Olha o tamanho do bicho Vamos ver se eu encontro ele aqui Tira aqui isso ali Que eu tenho medo Ai, meu Deus Eita, dentro? É pra você mostrar dentro Calma aí Tem dois Olha o tamanho dos bichos Vamos ver se dá pra vocês verem Vocês estão vendo? Ó, é por isso que eu tava com medo Pegando Olhando primeiro pra depois pegar E são enormes Ai, é tentado Ai, Jesus Ai, meu Deus Ai, correu Correu Foi muito rápido Acho que saiu os dois Ai, ai, ai Ó Vocês viram o tamanho? O pior É que a gente pretende Tirar tudo Esses blocos Hoje ainda E eles foram lá pra trás Aqui, ó Tem todos esses blocos Acho que eu vou deixar pro Lucas Fazer essa tarefa Porque eu morro de medo Desses bichos Olha lá, ó Ai, foi pra aquele agora Aquele lá não vai mexer hoje Misericórdia Vocês entenderam Por que meu medo, né? Os bichos parecem um jacaré A gente ia começar a fazer outro concreto Pra terminar Continuar, né? É Concretando as canaletas Só que começou a chover Ai, a gente vai embora Eu só tô passando aqui Pra mostrar pra vocês Como que ficou O que a gente fez hoje A gente foi tampando Todos os buraquinhos Esses buraquinhos assim, ó Pra quando a gente for Concretar Não vazar Ai, aqui, ó O Lucas já começou aqui, ó Concretar Ai, como chama? Os grout Olha lá Os grout já concretou Só que das canaletas Não deu tempo de tudo Ele só fez isso daqui Aqui do cantinho, ó Mas começou a chover A gente não quer nem arriscar De fazer outro concreto A gente vai embora Deixar pra terminar Semana que vem E o ruim da gente É isso Que só tem o final de semana, né? Mas aos poucos A gente vai conseguindo Então é isso, pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você ficou com a gente Até agora Não esquece de avaliar o vídeo Deixar seu like E se inscrever no canal Pra ficar por dentro Dos nossos próximos Diários de obra Falou! Um... Tchau! 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 Amém.